Ocorrência nessa noite, dia 16 de agosto de 2021, aqui no posto da PRF de Paulo Lopes. Uma apreensão, um caminhão com destino ao Rio Grande do Sul, em três caixas, com a quantidade aproximada de 50 kg de cocaína. Uma ocorrência em conjunta com a DEIC e a PRF.